O Motoclub é a capital apaixonada pelas duas rodas. De hoje até domingo, o Goiânia Arena recebe a nona edição do Motoshow. Não tem muita fronteira não, onde puder ir a gente vai. A paixão de Nazir pelas duas rodas é a mesma de milhares de motociclistas. 2.100 motoclubes de todo o Brasil participam do Motoshow. Até domingo, cerca de 30 mil pessoas devem visitar o evento. Contando também que tem uma arrecadação de alimento, o motociclista é convidado a vir participar. Ele vai fazer a doação de alimento na portaria e depois a gente vai destinar esses alimentos às instituições que foram cadastradas antecipadas. Essa turma organizou até um churrasquinho. O motoqueiro que se preze tem que ter colete de couro. Nessa família, todos usam, até os pequenos. Já as máquinas estão de arrasar. Aqui você tem uma moto, ela é uma moto estradeira, também chamada de custom. Ela é para uma estrada, para curtir mais a estrada, não é de acelerar demais. Aqui você tem já um modelo diferente, um modelo importado também. É uma chamada de naked, sem carenagem. Porém, a gente oferece uma velocidade maior que aquela. Essa aqui já é uma super esportiva da Honda também. O que oferece a maior velocidade é essa. Ela chega em torno de 320 km por hora. Já essa aqui, a gente tem o famoso, chama Sport Touring. O que é isso? É uma moto que oferece uma velocidade boa para um turismo ideal. Além das motos, também chama a atenção a feira de artigos especializados para motociclistas. Nesse instante, tem uns capacetes bem diferentes. Esse aqui, lembra o filme Jornada das Estrelas. Esse aqui é uma caveira, né? Que dá para assustar, não dá não? Esse aqui é o Jason. Sexta-feira 13, pois é, virou um capacete. E tem também uma jaqueta bem diferente. Então, o que ela tem aqui dentro? Um airbag. E assim é o Motopolis Motoclub, que busca essa sensação de transmitir e receber essa confraternização maravilhosa.